Ele não parou de curar Ele não parou de libertar os oprimidos Ele não parou de responder as orações Ele está vivo e a história continua Estás além da perfeição E a sabedoria segue a Tua voz Tu és maior, Tu és maior Acima de tudo Os céus, a terra e o mar Se prostram para Te adorar Eu creio que serei curado Eu creio que serei restaurado Eu creio que as promessas vão se cumprir Eu creio que minha família será transformada Toda minha casa abençoada E hoje minha história muda aqui Obedecerei Senhor, Tua vontade Viver em santidade Obedecerei Tua palavra é vida É eternidade Ele tem o dom de amar O ofendido e o ofensor Ele tem bondade para dar A quem está caído, a quem o derrubou Ele é remédio para curar As feridas que o mundo causou Se você quiser também o seu perdão É só se aproximar do dom Perto do amor Não há solidão Perto da Tua glória Não há escuridão Eu vim Te encontrar, Senhor Eu vim Te abraçar Eu quero estar perto Muito perto do altar Usa-me, Senhor Sou uma flecha no Teu arco És valente Tens um alvo E nunca errarás Se preciso for Pra mudar minha direção Me quebrar Me concentra em Tuas mãos Faz de mim Tua flecha Vitória em Vitória Vou dançando de alegria Com a força de Deus Dou um grito de Vitória Dou um salto de alegria Por causa da fidelidade do meu Deus O amor do meu Jesus é lindo A presença de Jesus é incrível A palavra de Jesus é tudo Eu não saio mais desse caminho O poder do meu Jesus é intenso E o toque de Jesus é cura A essência de Jesus é vida Mas o céu se rasgou por inteiro E a canção que era só dos perfeitos Pois nos lábios dos seus pequeninos Ele revelou a nós Imperfeitos, imperfeitos Eu encontrei Teus altares, Senhor Estou seguro nesse amor És meu rochedo Meu abrigo Minha salvação Eu encontrei Teus altares, Senhor Estou seguro nesse amor Estou seguro nesse amor És meu rochedo A Tua vontade é perfeita e agradável Pro meu coração Eu não vou parar Vou chegar ao lugar Onde as Tuas promessas se cumprirão A Tua vontade é perfeita e agradável Eu quero viver Quero me ser